Foi sepultada nesta terça-feira a criança de um ano e sete meses que morreu após engasgar com uma uva no sítio Geraldo, na cidade de Matinhas, no brejo do estado. Mirela Fernandes chegou a ser socorrida para o hospital de Alagoa Nova, entretanto não resistiu e morreu. O assunto foi destaque em nosso site durante todo o dia de ontem. Como você viu, a garota morreu após se engasgar com uma uva, que é uma fruta pequena. Nós vamos acionar o repórter Gabriel Cirne ao vivo, pois ele está ao lado do capitão do Corpo de Bombeiros, Eliud Bruno. Ele nos dará dicas de como evitar que situações assim ocorram, não só com alimentos pequenos, mas também com brinquedos e tudo que possa provocar riscos. Olá, Gabriel. Boa tarde. Bem-vindo ao programa de hoje. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Plantão Campina. Pois é, sobre esse triste fato que ocorreu com essa criança de um ano e sete meses, que acabou falecendo vítima de um engasgo, a gente vai falar agora com o capitão Eliud Santiago, aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Campina Grande. Capitão, esse caso aumenta ainda mais o número de pessoas vítimas de engasgo. Em 2023, mais de duas mil pessoas acabaram falecendo vítima de engasgo, 319 foram crianças. Esse é um caso que acende um alerta. Com certeza. Esse caso de engasgo que envolve criança acaba tendo essa repercussão que tem. Sim, primeiro porque quando envolve criança, todo mundo fica, até o bombeiro, ele chora, né? Mesmo com todo o preparo psicológico. E, normalmente, como isso acontece no acidente doméstico, em casa, né? Eu trouxe até alguns exemplos aqui de brinquedos que podem causar esse tipo de incidente, né? Um material como esse, como foi o caso do tamanho da uva lá, mais uma bola de gude ou alguma coisa. Como acontece normalmente em casa, num momento de brincadeira, é um impacto muito repentino. Então, a gente entende que as pessoas se desesperam. E esse desespero, que na cabeça da pessoa ali, a pessoa pensa que é uma eternidade, mas é um minuto, dois, é definitivo pra dizer a questão da vida e da morte. Então, nós temos alguns procedimentos que podem ajudar se a pessoa conseguir manter a calma. Agora, sempre, em primeiro lugar, chamar o corpo de bombeiros, o 93 e o SAMU, o 92, né? E aí nós temos, como eu estava falando, essa questão de alguns procedimentos que servem de, após esse chamamento do resgate do corpo de bombeiros ou do SAMU, ou ajuda mesmo aos vizinhos, né? Que, às vezes, tem algum profissional que pode ajudar. Nós temos alguns procedimentos que são básicos, assim, que o leigo pode fazer, que é a manobra do desengasgo, a famosa manobra de Heimlich. Com uma criança, nós temos que ter sempre em mente que as costas, ou do adulto, ou da criança, tem que estar apoiado em algum canto, porque nós vamos fazer uma compressão. Se estiver distante, não tem como fazer a compressão. Nós temos que estar apoiado. Já que tem que estar apoiado no nosso corpo, nós vamos ficar de joelho, né? Porque a criança, ela com a estatura média, a estatura pequena, é ideal que estejamos de joelho. Abaixo da linha do mamilo, logo no centro, nós temos aqui, como comumente o povo, o povo chama, é a boca do estômago, né? Que o pessoal chama. Então, nessa localidade aqui, né? Logo acima do estômago, um pouco abaixo da linha do mamilo, nós vamos fazer uma compressão em forma de jota, como se fosse um gancho, para dentro da pessoa, até que ela vai expelir aquele objeto que está nas vias aéreas. Nós temos uma tampa, que é conhecida como epiglote, que quando a pessoa está se alimentando de forma, numa brincadeira, no caso da criança, ou está se alimentando de forma apressada, essa tampa, né? Que a gente chama de epiglote, ela não fecha adequadamente, e aí entra um objeto em nossas vias aéreas. Com essa compressão, com essa compressão, é como se a gente estivesse dizendo para o pulmão, pressionando um pulmão de ar, um pneu, como se a gente estivesse comprimindo, e esse próprio ar dos próprios pulmões, né? Comprimidos pelo diafragma, ele vai expelir aquele objeto. Ah, mas eu vou comprimir quantas vezes? O ideal é que a pessoa que esteja em casa, desesperada, não se preocupe com isso. Comprime até sair o objeto. E nós temos também o bebê, né? Que é uma grande preocupação. Tem algumas amigas minhas que estão agora, vivem falando comigo na internet. É liude, meu bebê vai nascer, e agora? Gente, não precisa se preocupar, são acidentes que eu sei que as mães ficam, né? Naquela ansiedade, mas se você fizer a manobra de forma correta, né? Colocando na palma da mão, mantendo a boca da criança aberta, né? Colocando aqui na diagonal, 45 graus, né? Você pode usar a sua perna de apoio, certo? Essa manobra é para uma criança que você consiga colocar na palma da sua mão, certo? A minha mão é pequena, mas eu consigo ter essa criança aqui na palma da minha mão. E entre as escápulas, que são esses ossinhos que nós temos aqui nas nossas costas, né? Entre as escápulas, nós vamos dar uns tapas nesse formato, para frente, né? Para baixo, para frente, para baixo, para frente. Sempre com a boca aberta. Você usa os dois dedos, pode usar esses dois dedos em forma de V, esses dois dedos aqui também, né? Sempre esses tapas pressionando também, com aquela mesma ideia de pressionar o diafragma, tentando fazer com que esse objeto saia. Quantas vezes? Às vezes que forem necessárias. No caso de criança e de bebê, existe também o formato de quando você insiste, né? Que a criança não desengasga. Existe outra manobra de você manter ela num local duro, né? E fazer as compressões entre os mamilos cinco vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí vira a criança. Uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Vira entre os dois mamilos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Até quando? Né? Se você perceber que a criança desmaiou, não tem mais reação, não está mais com aquela ansiedade, né? Ficando roxa. Aí vai começar o RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. E aí fica para uma próxima entrevista, que a gente precisa aprofundar aí com o pessoal do Márcio Rangel. Tranquilo? É, capitão, tem algumas pessoas também que costumam colocar o dedo dentro da boca para tentar tirar o objeto que esteja engasgado, principalmente aqui nessa parte inicial da garganta. Isso é indicado? Colocar o dedo, não é isso? É, é o seguinte, o bombeiro a gente não recomenda que a pessoa coloque o dedo, porque acontece muito que a pessoa, na hora do desespero, acaba empurrando mais ainda o objeto, né? Acaba empurrando mais ainda o objeto. Então, tem que ter uma cautela muito grande, né? Às vezes, um profissional, uma pessoa que tem uma certa experiência, algumas mães fazem alguns exercícios, abre a boca da criança e tira ali, pinça, né? Aquele objeto. Mas a pessoa tem que ter muito cuidado com essa questão de mão dentro da boca. Ainda mais criança, né? Que tem uma boca pequenininha. Nosso dedo já é quase o tamanho da boca da criança. Tem que ter muito cuidado para não piorar uma situação que já está grave. E essa primeira manobra que o senhor fez, serve para crianças maiores, mas também serve para adultos, pessoas mais idosas? Isso, para adultos e idosos, essa mesma manobra que eu fiz para crianças, sendo que em pé. Porque as costas do adulto tem que estar no seu tórax, né? Quando você for pressionar, nessa forma de gancho, né? Para dentro, o adulto tem que estar encostado com você e as mesmas recomendações. Manter a calma e chamar por ajuda. Porque quando a pessoa fica ali sem respirar mais de cinco minutos, as nossas células do nosso cérebro já começam a falecer e a chance de ter uma parada respiratória é altíssima. Capitão, muito obrigado pelas informações. Pois é, Rodrigo, fica então agora esse alerta para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e caso tenham alguma ocorrência como essa, podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do 193. Volto com você. E aí Obrigado.